LEITURA DA PROFECIA DE JONAS Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo, Peço-te, me ouças, Senhor. Não era isto que eu receava, quando ainda estava em minha terra. Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor. Achas que tem boas razões para ir a arte? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e a mim fez para si uma cabana, onde repousava a sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Quando o sol se levantou, mandou o Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse, Para mim é melhor morrer do que viver, disse Deus a Jonas. Achas que tem boas razões para ir a arte por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-me, tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem cento e vinte mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes, virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de São Maximiliano Maria Colby A oração é eficaz A oração, e só a oração, é uma arma eficaz na luta pela liberdade e a felicidade das almas. E por quê? Porque uma finalidade sobrenatural só se alcança com meios sobrenaturais. O paraíso, ou seja, se assim podemos exprimir esta realidade, a divinização da alma é uma realidade sobrenatural no sentido mais completo da palavra. Um fim que não conseguimos alcançar com as nossas forças naturais. Temos de recorrer a um meio sobrenatural, a graça de Deus, e só conseguimos obtê-la pela humildade e a oração confiante. Só a graça ilumina a nossa inteligência e fortifica a nossa vontade. Ela é o meio para obter a conversão, isto é, a libertação da alma dos laços do mal. A conversão e a santificação da alma é, e será sempre, obra da graça divina. Sem a graça de Deus, nada podemos fazer neste domínio, nem com a palavra viva, nem com a nossa insistência, nem com nenhum outro meio exterior. Peçamos, pois, a graça, para nós e para os outros, com uma oração humilde, com mortificação e com a fidelidade no cumprimento de nossas tarefas, mais simples e mais habituais. Quanto mais perto de Deus está uma alma, mais preciosa é para Deus. Quanto mais o ama, mais é amada por Deus. Só então pode ajudar os outros de forma eficaz. Tanto mais que os seus pedidos lhe são concedidos com maior facilidade e amplitude.